A Covid-19 levou ao adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021. A quebra do calendário quadrienal aconteceu apenas durante as duas grandes guerras. Ou seja, estamos diante de uma exceção que nos leva a refletir sobre a história e o presente. Os Jogos Olímpicos são a face pública do olimpismo e representam símbolos, tradições e valores. Eu sou Kátia Rubio, professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, coordenadora do Grupo de Estudos Olímpicos e curadora deste projeto. Os Jogos Olímpicos são mais do que uma competição porque eles representam valores universais dentro do esporte. Amizade, excelência, respeito, coragem, determinação, inspiração e igualdade são considerados valores olímpicos. Neste episódio, vamos discutir o valor inspiração. E para falar sobre isso, vamos conversar com o professor Carlos Rei Pérez, doutor em Educação Física pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo e membro do Grupo de Estudos Olímpicos. Vinícius Cardoso de Souza, professor de Educação Física do Ensino Infantil e Fundamental da Escola GIS de São Paulo e membro do Grupo de Estudos Olímpicos. E Maíla Machado, atleta olímpica dos 100 metros com barreiras, nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, Pequim 2008 e Rio de Janeiro 2016. As suas marcas. O que seriam os valores olímpicos? Por favor, Carlos, é com você. Oi, Cátia, muito obrigado. Os valores olímpicos, que a gente costuma chamar de valores olímpicos, mas nada mais são do que valores humanos. As pessoas, os atletas, têm as ações dentro dos Jogos Olímpicos, do esporte, que fazem com que tenha essa representação desses valores, que a gente pode chamar hoje atualmente de valores sócio-humorais e valores sócio-emocionais também. Bom, especificamente sobre esses sete valores, eu acredito que a inspiração é o valor mais holístico que nós temos entre os sete. Porque é algo que nos traz de dentro da pessoa. Não tem muita explicação para a inspiração, para as pessoas serem inspiradas a algo ou para alguém. Porque a inspiração é um valor de mão dupla, né? Porque nós podemos ser inspirados por alguém e ser inspiradores para alguém. A Maíla, que hoje já está nessa transição de atleta para técnico, acho que deve estar passando por isso nesse momento. Porque ela deve ter sido inspirada por alguém para ser atleta ou participar do esporte, né? E agora ela está sendo inspiradora para os seus próprios alunos ou atletas. Isso é extremamente gratificante, eu acredito, né, Maíla? Como é que você vivencia e pratica os valores, tanto na condição de atleta, Maíla, como agora, já no teu pós-carreira como técnica? Ah, boa noite a todos. Então, quando se fala em inspiração, né, a gente consegue aí perceber que a inspiração é uma capacidade, né? Eu gosto muito, assim, dessa palavra, né? Para mim, assim, uma capacidade de criação, né? Se você tem isso daí, se você consegue fazer essa criação, você é um inspirador ou você consegue inspirar alguém. Quando eu deixei de ser atleta, eu escutava muito essa palavra quando eu era atleta, que eu era sempre inspiração de alguém, de algum atleta, de alguém que estava ali na pista, de alguém que fazia a mesma prova que eu, né? E aí, quando eu fiz essa transição, eu de inspiradora, eu passei a inspirar. E aí, comecei a ver que as pessoas que começaram a perceber que, como eu passei por essa fase de ter sido atleta, hoje como treinadora, eu também sou capaz de inspirar, principalmente os meus, que treinam comigo, né? Porque, assim, quando eles me procuraram para eu poder treiná-los, eu tive que fazer uma pergunta. Eu perguntei para eles por que eu. E a resposta deles, de todos, assim, né? Era porque eu era uma pessoa que inspirava a eles e que eu poderia ser capaz de mudar a vida deles, né? Então, assim, isso para mim foi muito gratificante, né? Não existe palavra melhor do que isso, né, Maíla? Tendo esse histórico que você tem, você teve uma carreira muito longeva. Como é legal você poder ser reconhecida por aquilo que você foi, né? Vinícius, prazer ter você aqui. Você que é professor, que você trabalha com o ensino. Como é que você lida com a questão dos valores e como é que é, especificamente, o valor inspiração aí na tua prática pedagógica? Muito boa noite a todos e todas. Eu gosto muito desse valor inspiração. Eu acho que eu vou pegar o gancho do Carlos, que ele disse que é o valor mais holístico, né? Dentre os sete valores. Eu acho que inspiração significa se preencher com alguma coisa, né? Quando a gente pega o significado mais na perspectiva biológica da inspiração, a gente está enchendo os pulmões de ar pra retirar dessa inspiração um nutriente que é vital, que é o oxigênio. Eu acho que quando a gente tem uma inspiração, quando a gente tem alguém que nos inspira, a gente está preenchendo a nossa alma de uma força, de um nutriente, pra que a gente consiga, enfim, traçar os nossos caminhos, buscar os nossos sonhos, né? Então, eu acho que inspiração é um valor muito bonito. Eu acho que também tem que ter um cuidado, né? Porque a gente pode se inspirar em algo que não é tão positivo também e cometer coisas que não são tão boas. Eu, como educador, eu me sinto um responsável em inspirar minhas crianças, meus alunos, né? Então, eu quero ser um bom exemplo, né? Eu quero, enfim, realizar boas ações, pra que eu possa inspirar boas ações também, né? E para que eu possa ajudar a construção de histórias, né? Porque eu acho que a gente se inspira em histórias de vidas, né? A gente se inspira em ideias, a gente se inspira em momentos, né? Em pessoas. Isso é um nutriente que preenche a alma e que faz com que a gente consiga, enfim, buscar, trilhar os nossos caminhos. Então, ao longo da minha pesquisa com surf, educação não formal, eu tive a felicidade de me deparar com a história desse professor de educação física que é surfista e que ele identificou que aos arredores ali no bairro dele, ali, né? Na comunidade de Ubatuba, muitas crianças estavam usando drogas, estavam na rua, sem fazer nada. Então, o que ele fez? Ele foi lá e pegou um monte de pranchas, consertou as pranchas e resolveu ensinar a garotada, aquela meninada, a surfar. E aí, ele desenvolveu um projeto, todo um projeto de surf pra crianças carentes, enfim. Então, isso é uma história muito inspiradora pra mim, eu acho isso muito inspirador. Eu tenho isso pra mim, eu tento usar isso. Eu me alimento dessas histórias inspiradoras pra poder seguir o meu caminho e poder inspirar meus alunos, enfim, todos que estão ao meu redor. Carlos, como você identifica o valor inspiração na formação e na prática esportiva? Considerando como um valor humano adjetivado como olímpico, como é que você identifica que a inspiração se torna um valor olímpico? Qual é a relação que se faz disso com o esporte de nível olímpico? Quando o Vinícius estava falando, eu estava lembrando de algumas outras entrevistas que eu fiz com atletas olímpicos. E muitas vezes, quando se falava de inspiração com esses atletas, alguns remetiam a uma pessoa, por exemplo, de ser inspirado pelo pai, que o pai nadava, o pai saltava e tinha aquilo com algo que queria ser feito, na natação, por exemplo, nadava, e muitas vezes eles tinham algumas inspirações pelo próprio objeto, principalmente jogadores de esporte coletivo, pela bola. Então, eles falavam que a bola era inspiração, como o Vinícius falou, talvez, nesse exemplo que ele deu, que ele começou a ter a inspiração pra fazer as pranchas de surf diferente, talvez, pra poder motivar as crianças a praticar o surf. A inspiração tem muito disso também, é uma questão de se motivar a fazer determinada coisa, né? Então, quando o atleta ou a pessoa, qualquer um, né, da escola, tenha aquilo como um objetivo a ser feito, ele se motiva vendo a pessoa como exemplo, uma outra pessoa como exemplo, trazendo aquilo pra dentro de si mesmo e ter uma motivação pra continuar seguindo e ser bom naquilo que tá fazendo. Então, quando, principalmente pro atleta olímpico, essa inspiração que eu imagino, ele se remete muito à motivação pra realizar aquela determinada tarefa que ele almeja alcançar. Maíla, você foi recordista brasileira da sua prova por muito tempo. Você foi a três edições olímpicas e nada disso foi fácil. Isso foi fruto de muito trabalho, da superação de muitas dificuldades. E houve momentos na sua vida em que você se viu em algumas encruzilhadas pra poder seguir ou parar. No que que você se inspirou para poder seguir? Você sabe que no começo da minha carreira, quando eu era bem novinha, eu assistia muito esporte, né, óbvio, né? Eu assistia muito atletismo também. E aí, uma vez, eu tava assistindo um Troféu Brasil, que é um campeonato brasileiro, um dos melhores campeonatos que a gente tem aqui na América, e eu tava vendo uma corredora de 100, fazia 100 e 200 e o revezamento. O nome dela era Lucimar Moura. E aí, eu assisti e eu falei assim, essa mulher aí me inspira. Eu quero um dia fazer atletismo por causa dela, eu quero conhecê-la, eu quero virar amiga dela, eu quero competir e eu quero viajar com ela. E assim, ela foi minha inspiração no começo, né? E o Carlos disse que alguns atletas vêem outras pessoas como inspiração. E ela, no começo, foi a minha inspiração. E, por esse motivo, eu me tornei atleta, eu me tornei uma mulher bateladora. Foi difícil, principalmente no começo. E, assim, resumindo, assim, a nossa história, porque, assim, tem muitas histórias, eu e a Lucimar, hoje nós somos amigas, hoje nós somos comadre, a filha dela é minha filiada, faz parte da minha família, eu faço parte da família dela. E, hoje, a gente consegue ver que fala assim, nossa, que loucura, né? Como que as coisas são? E aí, eu tive, sim, muitos altos e baixos, porque eu tive três cirurgias, né? Então, essas cirurgias eram, todas elas, assim, umas cirurgias importantes, né? Uma foi no joelho, no joelho patelar, e a outra foi duas no tendão de Aquiles. Uma do lado, outra do outro. Tudo mesmo, lado esquerdo. E, todas elas, eu pensei em desistir, né? E essa última foi a que mais eu falei assim, não, eu não quero saber, porque eu já tinha feito duas cirurgias, não vai dar. E, na época, eu tinha 35 anos, né? Estava fazendo 34, ia fazer 35 anos, já estava mais velha, já achava que essa idade não dava mais. E aí, por fim, eu tive uma inspiração de um treinador que estava vindo para o Brasil para treinar atletas olímpicos. Ele é treinador de atletas olímpicos, um cubano chamado Santiago Antunes, e ele estava vindo para o Brasil para ajudar os atletas a fazer o índice. E eu falei assim, não vou perder essa de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque eu conheço o Santiago há muitos anos. Toda vez que eu ia para a Europa competir, eu sempre encontrava ele. Então, ele foi uma inspiração para mim. Ele foi o cara que fez eu dar a volta por cima. Ele foi o cara que acreditou em mim. Então, por isso, por esse motivo, e ele foi o cara que fez eu correr, fazia 10 anos que eu não corri abaixo de 13 na barreira. Então, ele foi o cara que fez eu voltar a ter aquela luz, voltar a ter aquela inspiração que ficou lá atrás perdida, porque muitas pessoas disseram que eu não iria voltar, que eu não ia conseguir. E a minha mãe também foi uma inspiração por ter as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Então, eu falei assim, não, esse treinador vindo para cá, os Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro, eu vou terminar com chave de ouro. Eu conseguindo ganhar a medalha ou não, eu estarei nos Jogos Olímpicos. Então, foram duas inspirações para mim nessa volta, que foi 2015, que fez eu voltar a ter aquele amor pelo atletismo e pela prova dos 100 metros com barreira. Cátia, posso falar? Claro. Não, é o que eu estava pensando, como o valor da inspiração é uma rede, né? Porque você é inspirado por alguém e isso você se torna algo dentro desse sistema todo, você se inspira outras pessoas, elas continuam. E a própria criação dos Jogos Olímpicos na modernidade, né, Cátia? Quando o Pierre de Corbertin resolve recriar, né? Ele se inspira nos Jogos da Antiguidade, em algumas, na tocha olímpica, no juramento do atleta, que são fatores de inspiração também. Então, desde a recriação dos Jogos Olímpicos, né, na modernidade, a essa rede de continuidade, né, inspirar as pessoas, essas pessoas vão inspirar outras e assim por diante. Como até o Vinícius falou, para o bem e para o mal. Às vezes, né, o mau exemplo acaba causando uma frustração. Só que você consegue, a partir de outros exemplos, superar essa frustração, vamos dizer assim, e seguir em frente, porque quantas vezes, por exemplo, a Maíla deve ter pensado em parar por causa da dor, enfim, e falou, não, vamos seguir em frente, porque determinada pessoa também se superou e seguimos em frente. É isso mesmo. Eu acho que também a inspiração, esse valor de inspiração, ele é um valor agregador. Ele traz, ele puxa outros valores. A exemplo da Maíla, quando ela se inspira na atleta e depois ela se torna amiga da atleta, então vem um valor de amizade, né, de respeito. Enfim, é um valor que agrega outros valores também. Quando você se inspira em alguém, você acaba olhando para a atitude daquelas pessoas, né, enfim, e você acaba puxando outros valores também. Então, eu acho um valor muito, muito, muito importante. Então, Vini, e aí é o seguinte, você na posição de professor, ocupa esse lugar do ser a ser inspirado, o objeto de inspiração. Como é que lidar com isso na posição de professor, e já vou disparar para a Maíla também, ela na condição agora de técnica, com tudo que ela traz da experiência dela de atleta, como é que ela compartilha esse valor agora na condição de treinadora? Olha, Cátia, eu acho uma responsabilidade. Eu vejo como uma responsabilidade muito grande, assim, né, então eu tento, em sala de aula, eu tento ser o mais aberto possível, né, eu tento dar voz para os meus alunos, ouvi-los, eu tento tratá-los com respeito. Então, esse tipo de atitude que eu acho que é o que vai ficar, né, é o que vai inspirar esses meus alunos. É importante também, assim, às vezes a gente, o esporte está cheio de histórias inspiradoras, né, e não necessariamente quando você se inspira em alguém, por exemplo, se um aluno se inspirar em mim, não necessariamente que ele tenha que ser um professor de educação física, né, o que eu quero que ele se inspire em mim é, tipo assim, são os meus valores, né, que eu acho importante, o valor de honestidade, de respeito, e você dar espaço para as pessoas falarem, escutar as pessoas, né, é uma responsabilidade muito grande se você estar à frente de alunos, né, especialmente crianças, né, que eles são umas esponjinhas, absorvem tudo, né, então a gente tem que ter muito cuidado conforme como a gente fala, né, conforme como a gente age, né, durante as aulas, então eu espero poder inspirá-los para serem, para eles serem o que eles quiserem ser, não necessariamente um professor de educação física. É isso daí que o Vinícius disse, que é uma responsabilidade, isso é verdade, né, porque é uma grande responsabilidade você ser inspiradora de alguém, né, Eu, quando eu fiz essa transição de atleta para treinadora, eu sabia que isso podia acontecer, mas, olha, vou te falar, não tem preço quando você escuta de alguém e falar assim, ó, hoje eu treino com você porque você foi minha inspiração, hoje eu sou seu aluno porque você é inspiração como atleta, e você como professora de educação física, não tem coisa melhor que estar treinando com você. Hoje eu tenho essa vida porque você me inspirou. Então, assim, um acontecido muito legal que aconteceu comigo, que, assim, eu fiz vários cursos, eu fiz alguns cursos no COBE, né, para eu poder fazer essa transição de atleta para treinadora, então, não foi uma coisa assim que eu acordei e falei assim, ah, hoje eu vou virar uma treinadora, não. Eu tive que fazer muitas coisas, eu ainda estudo, eu tenho conhecimento, eu, graças a Deus, eu tenho a mente aberta, se algum treinador chegar em mim e falar alguma coisa do meu trabalho que eu estou fazendo, ou dos meus atletas eu aceito numa boa, então, assim, eu sou nova ainda, eu tenho muita coisa para aprender, e também vou errar bastante. No começo da pandemia, do ano passado, eu estava dando treino num descampado que tem aqui próximo da minha casa, um gramado bem grandão, acho que tem mais ou menos uns 800 metros de grama, assim, bem grandão. E aí, as pistas estavam todas fechadas, tal, e eu estava lá dando treino para o meu grupo, né, para o time Maíla, que eu chamo o meu grupo assim. E aí, chegou um rapaz que faz 400 com barreira, junto com os meninos, né, e aí eles disseram assim, ah, Má, o Liberato, ele veio, porque ele estava sem fazer nada, sem treinar, ele estava treinando sozinho, mas ele veio aqui acompanhar, tal, não sei o que, eu falei, tudo bem. E aí, começou a fazer as mesmas coisas que os meus atletas estavam fazendo, tal, e aí ele virou para mim e falou assim, ah, Má, não tem problema de eu vir junto, né, eu falei assim, ah, não tem problema, mas o que eles estão fazendo, não, é para a sua prova. Ele, não, eu sei, mas, pô, para quem está treinando sozinho, é muita coisa, que não sei o que, que não sei o que, eu falei, tá bom. E ele continuou ali com os outros, né, E aí, depois, no final do treino, eu chamei ele para conversar, e ele, né, perguntei, eu falei assim, mas por que você está nessa situação? Ah, eu estava com uma treinadora, e a treinadora desistiu meio que de me dar treino, ela já aposentou, então, não é muito viável mais para ela, e eu estava me virando sozinho. Mas você podia me dar treino, né, Má? Eu falei assim, oi? Como assim? Ele falou assim, é, você podia me ajudar a dar treino. Eu falei assim, olha, a minha especialidade é barreira curta, 100 metros com barreira e 110 com barreira. Isso daí, eu manjo muito. Quando eu vejo algum corredor correndo, eu consigo ver o que ele faz e perde braço, eu consigo, minha cabeça funciona rapidinho. Agora, o 400 com barreira é um desafio. E aí, eu peguei e falei para ele, ele falou assim, olha, eu não conheço a sua prova, não conheço mesmo, mas eu posso começar a conhecer, eu posso ir atrás, eu posso buscar, eu posso estudar. Ele falou assim, você faria isso por mim? Eu falei assim, eu faria. Ele falou assim, olha, então, eu confio em 100% que a gente pode crescer junto. Aí, eu falei, ok, então foi um desafio muito grande. Ele tinha me dito que alguns treinadores, especialistas na prova, tinham rejeitado ele. Então, ele estava vindo já com quatro rejeições. E isso me impactou. Eu falei, não vou ser a quinta pessoa para rejeitar o menino, vamos tentar. E foi muito legal, porque assim, o ano passado, ele competiu sete vezes na pandemia, sete vezes ele melhorou o resultado dele. E assim, melhorou absurdamente. Hoje, muitos treinadores me dão parabéns pelo trabalho que eu fiz com ele, ele continua comigo, pelo trabalho que eu fiz com ele. Então, assim, eu não conhecia a prova dele. Nós conhecemos junto. Então, é uma prova de ritmo, é uma prova de saber quantas passadas tem que passar, uma prova de saber até quanto você tem que correr até a quinta barreira, todas essas coisas. Então, assim, eu não tenho medo de ir buscar, mas eu fiquei feliz porque eu fui uma pessoa que inspirou ele e ele não estava ali por nenhum motivo. Ele estava ali por algum motivo e eu fui a pessoa que deu esse motivo e ele está comigo até hoje. Eu fiquei muito feliz por isso. É muito bom você poder superar a tua própria história colaborando com a vida dos outros, né, Maíla? Eu entendo que o valor inspiração, ele também é uma chance de nós revermos os nossos próprios valores. E aí, Vini, queria te perguntar, você, além de professor, você gosta de pegar onda, o mar é sempre um desafio, mas ele também é uma grande inspiração. Onde você se inspira para seguir a tua jornada? Nossa, Kátia, o surf, ele é terapia, o surf, ele... eu me sinto muito muito completo quando eu estou no mar. Então, o fato de você acordar cedo, você já tem que ter um cuidado, né, com você. Você tem que já dormir cedo, acordar cedo, se preparar, vai para o mar. Então, eu acho que eu me inspiro nessas pequenas coisas do dia a dia, sabe? Tipo assim, de ter um cuidado comigo para eu poder praticar o que eu amo. tudo o que eu faço, tudo o que eu faço tem fundo de surf, sabe? Se eu vou me alimentar, então eu vou me alimentar assim, porque vai me ajudar a surfar. Ah, se eu for dormir, eu vou dormir mais cedo, porque eu vou acordar cedo, vou conseguir surfar mais cedo, com menos gente na água. Então, assim, o surf, ele é uma fonte de inspiração para mim, assim, é muito louco, chega a ser até quase, não sei, eu tenho que até controlar um pouco, porque senão a gente só quer surfar, só quer surfar, só quer pensar em surfar. Então, assim, eu encontrei o surf relativamente tarde na minha vida, eu fui começar a surfar com, se comparado com o pessoal de hoje, surfo desde pequenininho, eu fui começar a surfar com 17 anos, e foi assim, uma coisa transformadora na minha vida, até então era só futebol, 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 mas quando eu achei o surf, assim, foi uma coisa assim, tudo, tudo na minha vida girou em volta do surf, eu viajo, eu penso em surf, eu quero viajar para lugares que tem onda, sabe, então o surf é uma fonte de inspiração para mim, assim, muito, muito, muito forte, a prática do surf, né, a prática do surf. Pois é, gente, já deu nosso tempo, é incrível como passou, né, e eu queria então que a gente finalizasse aqui esse nosso encontro com algumas palavras aí, e já começo agradecendo a presença do Carlos, né, Carlos que se dedica aos estudos dos valores olímpicos desde a sua tese de doutorado, não só estuda como aplica os valores em diferentes frentes, Carlos, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação e pela participação nesse encontro nosso. Oi, meu melhor para o bem-estar das pessoas que estão ao meu redor como diretor de escola, né, isso para mim é o que me motiva, que me faz bem, até revisitei minha tese hoje, antes de vir para cá, li algumas coisas, estar aqui é um momento inspirador para mim sempre, obrigado. Maíla, querida, muito obrigada, é muito bom te reencontrar depois de muito tempo sem te ver e te ver crescer, te ver avançar, te ver transformar, para mim é muito inspirador ver pessoas como você superando barreiras, não só dentro da pista, mas na vida você é uma grande superadora de barreiras. Muito obrigada pela tua presença e pela tua participação aqui com a gente. Eu que agradeço aí o convite, fiquei bem feliz assim quando você me convidou e que a gente continue aí alimentando essa capacidade muito doida de muitas coisas boas de inspiração e que a gente consiga aí aumentar cada vez mais que a gente possa inspirar e que sempre tem alguém que olhe a gente e que fala eu me inspiro nessa pessoa, não tem coisa melhor. Vinícius, muito obrigada pela tua colaboração, pela tua participação, pela tua sensibilidade e leveza na condução dessa discussão. Kátia, eu agradeço imensamente o convite, eu estou muito feliz de participar dessa mesa aqui, foi a primeira vez que eu faço uma experiência dessa, que eu tenho uma experiência dessa de podcast. Dizer que o grupo de estudos olímpicos é uma fonte de inspiração para mim, você, professora Kátia Ruba, é uma fonte de inspiração para mim, então, fiquei muito feliz em participar disso aqui, muito obrigado. O podcast Valores do Esporte, História, Cultura e Educação é uma idealização do Sesc São José dos Campos com curadoria de conteúdo de Kátia Rubio e Sesc São José dos Campos. Produção e trabalhos técnicos de Tiago Brant, apresentação Kátia Rubio, arte gráfica Sesc São José dos Campos, uma realização Sesc São Paulo. Legenda Adriana Zanotto